Cuida, cuida do par e perigo, leia bem antes o aviso, pois não aceito devolução O fabricante garante paixão por tempo infinito e a garantia de muitas noites de amor e de prazer Se me chamar eu tô junto, se me der praxe eu chego, todo carinho do mundo eu quero te dar Pode ficar só olhando, daqui a pouco eu vou chegar e vou contigo dançar Vai me quebrando gostoso, tá ficando perigoso, brinca não Eu gosto desse perigo, vem arriscar comigo uma paixão Cuida, cuida do par e perigo, leia bem antes o aviso, pois não aceito devolução O fabricante garante paixão por tempo infinito e a garantia de muitas noites de amor e de prazer Cuida, cuida do par e perigo, leia bem antes o aviso, pois não aceito devolução